O Corinthians terá hoje o uniforme praticamente todo branco, com camisas e calçãos brancos, aqui no Independência em Belo Horizonte. É um jogão pelo Brasileirão. Dois times de imenso apelo. A Independência, o estádio tá quase cheio. Vamos lá, bola rolando, começa o jogo. É o Campeonato Brasileiro, terceira rodada do Brasileirão. Atlético contra Corinthians. O Roger Guedes vai pra cima da marcação do Wagner, o jogado do Roger Guedes entrou na área, tentou tocar pra trás. Wagner fica no chão, a jogada seguiu e agora o árbitro vai parar para o atendimento ao lateral direito do Corinthians. Leva a mão ali, a coxa direita, já fez o sinal de que vai precisar ser substituído. Os jogadores do Corinthians, principalmente ali o Balbuena, pedem calma a ele. Vamos ver a pancada, mas realmente não tem condição de prosseguir o Wagner. O dia que estava sendo observado aí pelo Tite Luan. Roger Guedes dominou, escapou do Romero, deixou com o Fábio Santos. Mandou na pequena área, Cássio conseguiu tirar. Patrick pelo alto e a bola saiu. Pendurado lá no travessão. Voltou às pressas o Cássio. Bola pela linha de fundo, zero Atlético de cabeça lá de fora da área mesmo. Olha o cruzamento do Fábio Santos. Aí o Cássio vai ao chão. O Patrick, rapidinho, de cabeça, tentou mandar a bola no vídeo. Toma a bola. Passa mais tempo com a aposta de bola ao time mineiro. Fábio Santos no lançamento para o Gustavo Blanco na área. Bola passou por todo mundo e ficou nas mãos do Cássio. Posicionado ali atrás do campo de defesa. Está bem concentrado ali no campo de defesa o Corinthians. Patrick. Tenta enfiada de bola com o Ricardo Oliveira. O Brenner está na linha da pequena área. Na cobrança o Otero. Vem a bola por cima, viajando. Tentou tirar o Maicon. Vai na bola o Cássio e segurou. O Cássio foi lá. Preocupação do Cássio. Esperança do torcedor do Atlético. Lá vai o Otero, bateu com o pé direito. No travessão. Numa grande cobrança do Otero, hein? Ele costuma ser preciso. Matador. O Cássio foi na bola. Não chegaria a tempo. E a bola beliscou o travessão e foi embora. Nenhum minutos no lugar do Fagner. Balbuena. Agora o Corinthians avança o time inteiro. Balbuena no lançamento para a área. Era para o Clayson. E a bola ficou nas mãos do Vitor. Ricardo Oliveira também. O Patrick tenta cruzar. Não consegue. A bola chega até o Otero. Vai receber de volta na linha de fundo. Subiu a bandeira. Não está valendo. Marcação de impedimento. Eu acho que é o Luan, né? Luan. Isso mesmo, Rogério. Luan. E o Corinthians desce com o Mantuan. Conseguiu fazer o cruzamento. Mandou para a área nas mãos do Vitor. Luan. Tenta botar pressão o Atlético. Luan arrisca de ir longe. O Otero dominou na área. Tentou levar para o pé que o outro. Ainda o Otero bateu. E a defesa do Cássio. O Otero se enrolou um pouquinho com a bola. Insistiu na jogada. Bateu de pé, canhoto. O Oliveira também. O desvio de cabeça. Ricardo Oliveira. Bateu na trave. Fábio Santos. GOOOOOOOL! 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 Roger Guedes! Do Atlético! Aos 38 minutos da pressão atleticana. O desvio do Gabriel. A tentativa do Ricardo Oliveira. E pintou cartão amarelo para o Corinthians. Mais um. Está anulando o gol. Está anulando. Está anulando o gol. Alegando que houve um toque de mão do Ricardo Oliveira. Antes da finalização era para o Ricardo Oliveira. O desarme. A bola ficou outra vez. Com o Otero. Tentou chegar na área. Luan. Bateu por cima do gol. Jogada acrobática do Luan. E a bola pela linha de fundo. Mexida no Corinthians. Chega o Crespo. É isso, Rogério. Saiu o Clayson para a entrada do Emerson Schell. De novo com o Otero. Ajeitou o corpo. Preferiu o passe. Gustavo Blanco está lá no lado direito. Otero de novo bateu de canhota. Cássio spamou. Estou falando. Otero bate de direita. Bate de esquerda. Sempre com muita força. Foi no meio do gol. E obrigou o Cássio. Grandalhão de um meio. O Gabriel chegou na linha de fundo. Fez o cruzamento. Era para o Ricardo Oliveira. Paulo Buena tirou. Aí o Luan tirou. Fábio Santos levou para o pé esquerdo. Está no chão. E a jogada do Matheus Vital. O Corinthians vai descendo pelo lado esquerdo. Sid Clay está mais atrás. Matheus Vital jogou a bola na área. Para o Sid Clay. Que tentou bater. E a bola explodiu no Gabriel. E o Luan. Roger Guedes pela esquerda. Enfiou a bola para o Ricardo Oliveira. Saiu o Cássio. O Ricardo Oliveira. Cássio chega por baixo. Defende em dois tempos o goleiro do Corinthians. Chegou com muita firmeza o Cássio. Além de grande. Do Blanco ganhou o Badilson. Perdeu para o Bremer. Aí o Luan. Agora a defesa corintiana está desarrumada. O Atlético tenta aproveitar. Cruzamento do Blanco para a área. Toca a bola o Corinthians agora no campo de ataque. Thiago Águeda reclamou bastante. Rodriguinho. Bateu de fora. E a bola saiu. Já passou pelo Gustavo Blanco. Tenta enfrentar agora o Patrick. Shake. Vai bater de fora da área. Vitor soltou. E a bola ficou com o pato. Roger Guedes na disparada. O Atlético no contra-ataque. Passou o Ricardo Oliveira na esquerda. Roger Guedes tentou bater de fora. A bola bateu no Henrique. O Roger Guedes. Muita gente na barreira. O Arthur já autorizou. Lá vai o Otero. Bateu com o pé direito. Bola resvalou. Roger Guedes dominou na área. Tentou bater. Ela explode no Sid Clay e saiu. Tendo um ataque. Agora 4 com o Blanco. Para o Ricardo Oliveira na área. Bateu com pouco ângulo. A bola desenhada pelo Cássio Linha de fundo. Esse. Otero no escanteio. Mandou para a área. Tentativa do desvio. Gabriel tentou chegar na bola. Chega rebatendo o Mantuan. Tira a bola. Fica só o Luan na barreira. Vem a bola viajando. Ficou com o Roger Guedes que rebateu. Tinha dois também na marcação. Aí o Luan ganhou a bola na vontade. Na raça. Carregou. Bateu com o pé esquerdo. Bola desviou no meio do caminho. Pela linha de fundo. O Henrique chegou na marcação. O Luan foi desbravando a defesa. Olha lá. Foi ganhando. Foi chegando. Aí estava do jeito. Otero ameaçou jogar a bola para a área. Matheus Vidal chegou na marcação. Vem o cruzamento de cabeça. Roja Guedes para fora. Se posicionou muito bem na área para receber essa bola pelo alto. Olha lá. Se movimentou. Atrás da marcação do Henrique. Tocou a ligação. Os jogadores do banco de reservas aqui. Lá vai o Otero. Gustavo Blanco está valendo. Vem a bola para a área. Bateu no travessão. O Blanco tem outro ataque. Olha lá para o Rodriguinho. O Rodriguinho parece cansado. Vitor rebateu. Matheus Vidal no meio campo. Viu que o Vitor está fora. Tentou de longe. E o Vitor voltou a tempo. Poderia ter feito isso. Aproveitado melhor antes. Patrick na linha de fundo. Tentou bater. Jogou para a área. Roja Guedes.